Ô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 zero, zero Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nossa, que os placos cheios de novinha e uns pães de Ferraia sozinho Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso aí, só O nome você já conhece, né É nome ou número, é nome ou número, fica a seu critério E aí, novecentes, nove, zero, zero, ei Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a lancha em casa, mas ela só quer pião de cor Como faz show de cabeça quente, cê me pede fende Casa me ofende, sua mãe me defende Fechou pra minha mente, eu fiquei carente Foi me abandonar, agora eu vivo uma vida diferente Quarenta mil nos dentes, seu tromba de frente Eu digo infelizmente, eu tô fortemente O pai tá forte só pra revoar Acho que o prazer que a mulher é gato Ela me arranha e anda de salto alto Ela se assanha e ainda mexe o rabo Quer devorar as piranha e quer matar os ratos Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos e a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos e a cunhada apareceu Já que o amor e o ódio vive de um lado e do outro A mesma intensidade que eu te amo do nada Eu amo todas, cheiro de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado Eu vou pro escândalo, escritório dos casados Mensagem no Insta, me xingaram de otário Toda nervosinha foi parada na palácia Toda patrocinha tem seu camarade Bolsa da Luiz Vitton tá cheia de grana De cabeça quente, pede mais um shot Pra me provocar, tá com suas amigas mais finas Olha o Coringa apaixonado Pela alerquina, eu e ela armado O Patma se irrita, o pai dela é bravo E usa uma capa, tenta me passar com o meu ato Como assim? Eu de nove cento acelerado Daquela vermelhada, desvindo lacrado Olha as maravinha enchendo o meu saco Vou lá na regente que ela achou meu carro Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu na minha despedida Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E na minha despedida a cunhada apareceu Meus amigos é louco, tudo mentiroso Disse pra mim que era só um jantar Nem tinha comida Era um barça fiel, descobri Vai moiar, vai moiar Ô mozão Tava já pra ir embora Quando eu fui ver eu já tava no baile Quando olhei pro lado eu tinha barra Ela me agredi se eu falar gostoso Ela me agredi se eu falar gostoso O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minha zupa rasgada A me lido que no chão E eu dormindo na sala E eu dormindo na sala O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minha zupa rasgada A me lido que no chão E eu dormindo na sala Pra que que eu vou trair a minha mina Se ela fechar comigo os dias Eu não vou maracar touca Eu não fico de touca Não entre na sua vida pra fazer papel de trouxa Cê sabe que as minas chamam no PV Mas eu que não posso errar Tem a senha do meu celular Se quiser pode olhar Eu não dou sorte pro azar Aprendi pelo amor, não pela dor Não, tô nessa de boca toda a perder Eu não vou trocar uma história de amor Por uma noite fútil de prazer A beleza na mulher sem juízo É como uma joia de ouro no focinho de um porco Não seja tolo, não faz papel de bobo Não vou trocar a festa por um pedaço de bolo E mesmo mantendo a disciplina Mesmo respeitando a arte e fé Relacionamento sem ciúmes e sem bigão Relacionamento sem mulher Fudeu, 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 fudeu Durante você acorda bravo e fala que eu te trai num sonho seu Fudeu, fudeu, fudeu Menstruação atrasada Já faz quase um mês e ainda não desceu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fui dar o pião com os meus amigos Minha mãe apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar o pião com os meus amigos Minha mãe apareceu Minha de fé Panos juntados, o amor tá selado A partir de hoje nós somos um só Quem diria eu que amava a rua Hoje me vejo bem melhor Só que tem dias que eu fico exausto Vou me cansando da louca rotina De repente me jogo pro mundão Tomo umas doses e esqueço da vida Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, fingo, não tô vendo Já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até prevendo Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, fingo, não tô vendo Hoje já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até É que as meninas são amiga Não pode vacilar com o celular Senão elas podem descolar fotinha Na casa do Rian da Evoada Deixa as horas curtir Deixa as cunhada tranquila Deixa as zonas de boa Senão essa porra pode abrir Fudeu Tá tudo diferente Quem diria o Kevin vira a gente Da vizira tá no mó postura E o G15 mantendo a conduta Quem diria que não ia casar Hoje em dia o bambulei destacar Pra completar as cunhada é bravona Ligeira nas morena que atraca E o me-mail do Juan me liga Falou tudo a você não acreditar Kevin de casamento marcado Largou a vida louca de artista Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Despedida Os moleque cheio de mulher Cheio de mulher Cheio de mulher Tô de boa com a minha de fé Com a minha de fé Com a minha de fé O Kevin e o Harry chamou despedida O fogo é nossas mina Hoje é tudo amiga Imagina se eu falar que eu tô com o Don Imagina se eu falar que eu tô com o Rian Veio até o Fico Davi Até o G15 e o Marques Tá em Ribeira com o menor da VG Mas te juro eu mudei No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda Lá rá 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 Só pra mim particular Lá rá 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 Dá 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 Lá rá 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 Só pra mim particular Lá rá 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 Dá 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 Me interesseira é interessante Tá comigo desde antes Minha fiel, minha amante Quero te ver distante Ela é um diamante Transformou a vida do meliante Agora eu tô correto Quero você bem por perto Minha morena Minha princesa Eu te prometo Que não te deixo mais Pra depois Pra depois Daqui pra frente É só a gente Futuro e presente É só nós dois Boleão pra fumar com a princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela, beira, mar Forradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix, cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme e de cinema Boleão pra fumar com a princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela, beira, mar Forradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix, cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme e de cinema Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas revoadas no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar, mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada, é casamento de um amigo É ser revoada, esse é essa de festa e mina Eu boto pop smoke bombão só pra me enjoar Vou com o terno mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhada já não gosta de mim Que sabe que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas em piada Godin Bololo fez o sequestro numa festa E levou todos os casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhada apareceu Acho que manhou pro tubarão, eu só acho Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar os que me vingarão Só pra fuder você Pesacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão E a gente tem a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rush is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hundreds, fiddens, make it rain in twenties Overseas bitch saying make it rain on me I was in the trap before I had a chain on Cuidado com a pita, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a armadilha, mano Dez da manhã com a maquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, senão vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Yo, your wife's rolling with your enemy, man No cap Just for a rap, my niggas, they give me you whack I feel like I could pull them big meats Real sort of give me love in the street Not the way that she feel Took her home from Brazil Mayweather is here like a pro box Kick the acta clear like a play soccer Freaky little bit like the play My mama walked in my room, seen the real show You got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a monster Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Toda a hora Não se compara que, mano Você pode enviar minha glónda Não se compara, não se compara Não se compara, não se compara Eu всюду Meu amor Não se compara, não se compara Não se compara Não se compara, não se compara Não se compara, não se compara Amém. 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 Amém.